E pra começar a semana tranquilinha, o TSE, via Carmen Lúcia, do STF, pegou uma ação que pode tirar o Pablo Marçal da disputa da Prefeitura. O que acontece? A ex-mulher, né, viúva do Levi Fidelix, tinha entrado com uma ação contra o partido e que essa ação pode gerar aí a saída do Pablo Marçal e não só do Pablo Marçal, mas como vários candidatos do partido deles em outras cidades, né, vereador, pra Prefeitura, é uma ação que corre no TSE. Essa ação foi em fevereiro, engraçado que só agora que eles, né, que o TSE, que a Carmen Lúcia acordou, né, eu acho que o companheiro Lula deu uma ligadinha lá e falou, ó, tem que dar um jeito desse cara, ele tá atrapalhando o Boulos, né, e ao mesmo tempo, né, também outra notícia que os artistas sumiram, as queimadas continuam e os artistas sumiram, ninguém dá um pio, ninguém fala nada, né, E também ontem a gente teve aí o Mark Zuckerberg, dono do Meta, né, no Facebook, Instagram, enfim, dizendo que foi pressionado pelo governo Biden pra censurar contas lá nos Estados Unidos. Ele soltou um documento dizendo isso, né, engraçado que é o mesmo modo operandi, o mesmo modo operandi que o STF usa aqui, né, que o Alexandre de Moraes usa contra o Elon Musk pra censurar o pessoal do Twitter, o ex, né. Enfim, a semana começou boa, a semana começou gostosa com essas notícias, né, é o Brasil, é o Bostil, Bostil é intancável, como diriam, né.